Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e o programa de hoje as mulheres vão estar com tudo. Começamos o programa falando do papel das mulheres na economia solidária, porque esse assunto esteve em debate ontem e hoje aqui na capital. O encontro da América Latina e Caribe das mulheres da economia solidária reuniu representantes de muitos países. E agora aqui no Cidadania nós vamos conversar com duas delas. Nós estamos recebendo a diretora de economia solidária da CESAMP, Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Pequena e Micro Empresa, ou Micro e Pequena Empresa, a Nelsa Nespolo. E estamos recebendo também a Alicia Martinez, que é da cooperativa Caminos, de Uruguai. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Bienvenida. Obrigada. Nelsa, um pouco assim o resumo desse encontro. Bem, este foi o terceiro encontro, já com esse caráter, primeiro foi mais latino-americano e o segundo e o terceiro agora também ele se estende até o Caribe, porque nós tivemos Cuba presente. Esse encontro ele reuniu 27 cidades do nosso Rio Grande do Sul e também então com essa presença significativa do Uruguai e mais a representação cubana. Ele é uma continuidade, um amadurecimento dessa construção, é olhar a mulher da economia solidária, que além de cuidadora, que além de tudo a problemática e os desafios que a mulher vive, ela também tem o desafio de se organizar coletivamente e fazer que dessa organização coletiva gere a renda que é o que faz com que ela possa se sustentar, muitas vezes sustentando toda a sua família também. Então é um olhar diferente e que ele vem num crescente na discussão tanto da organização como também das políticas públicas para fortalecer esse trabalho. Que exemplos, antes de conversar com a Alicia, que exemplos assim que se pode dizer que se podem ser compartilhados entre Cuba, Uruguai e Brasil? E que problemas parecidos? Olha, nesse encontro onde Cuba pôde participar e a Ada, que veio representando lá, fazendo parte do Ministério da Cultura, esteve com a gente, ela fazia inclusive uma retrospectiva da vida dela como mulher e como é que isso foi influenciando nas mudanças que foram acontecendo dentro do país. E o protagonismo que a mulher tem lá hoje, o que significa a mulher que hoje assume uma postura de frente, tanto na questão da política como também em todo o processo que define um outro modelo da sociedade. E o Uruguai traz essa presença também da mulher, que também se coloca como protagonista em alguns setores bem importantes e alguns, inclusive, que nós estamos trabalhando junto em ações integradas. Estava neste encontro também uma representante da CUPIMA, que está dentro de uma cadeia solidária binacional do PET, que se integra com catadores daqui. Portanto, ações de integração e essas mulheres estavam aqui hoje discutindo junto. E no Rio Grande, estavam todos os segmentos econômicos que se reuniram em nove... Em nove regiões. Em nove grupos e que definiram ações e integração, sobretudo fortalecer redes e cadeias produtivas, que é organizar a economia de uma forma onde essas mulheres toquem desde o processo de produção inicial até a produção final. Isso é distribuir renda e promover um desenvolvimento sustentável. Alícia, qual o trabalho da cooperativa? Como atua a cooperativa Caminos? Bom, nós somos uma cooperativa basicamente feminina. Somos 120 companheiros, dos quais 98% são mulheres. E trabalhamos muito no Uruguai, por isso estamos muito contentas de estar aqui, no tema este das mulheres e do desenvolvimento real que temos que ter as mulheres para ter não somente outra qualidade de vida e não estar, digamos, sempre dependendo ou em desigualdade de condições como realmente estamos. Então, lutamos por a independência econômica delas. Pensamos que a economia solidária joga um papel muito importante nisso. Que trabalho? Que faz? Nós somos uma cooperativa de serviços de saúde. Voltada à saúde. E neste momento também participamos muito fortemente em um movimento que há em nosso país sobre construir um sistema de cuidados. Um sistema de cuidados que permita também, desde o ponto de vista de gênero, nós trabalhamos fortemente nisso. Neste momento coordenamos uma rede grande de organizações de mulheres que estamos trabalhando para isso, liberando a essas mulheres desses cuidados que fazemos todo o tempo gratuitamente, por outra parte, e não nos permite muitas vezes desenvolver e nossas trajetórias tanto de estudo como de trabalho quedam detenidas. Mas são assim, na área da saúde, na área da prevenção, na área do cuidado, mulheres de todas as idades... Sim, nos dedicamos muito ao cuidado, aos cuidados preventivos de toda a família, de todas as edades. Também temos uma área específica de adultos maiores. Digamos que também aí desplegamos todo o cuidado. Sim, de pessoas idosas. Também quando estão enfermos nos cuidamos. Temos outra área muito importante que é a enfermeria e a medicina preventiva. Usamos também, nos apoiamos muito nas medicinas alternativas. Pensamos que todas as coisas naturais e, bueno... Usando plantas nativas, é isso? Ela me contou antes, por isso que eu vou tentando encaminhar. Mas vocês usam, vocês têm produtos que são feitos por essas mulheres usando plantas nativas. Como é que é isso? É muito linda essa parte. Desarrollamos produtos cosméticos e terapêuticos a partir de hierbas e de plantas nativas. Mas, sobre todo, o que mais cuidamos é uma rede, digamos, que sabemos quem planta isso. Mujeres, companheiras nossas de cooperativas agrárias. E, por tanto, garantizamos muito, desde a materia prima, a qualidade desse produto, né? Certo. E o que ficou desse encontro? Que experiências que podem ser trocadas entre Brasil e Uruguai? É muito importante, porque, ademais, nós viramos um monte de gente, um monte é muito, 37 companheiras, que acho que vamos a mudar também, digamos, a maneira de... Como viramos, como nos vamos, né? Então, crescendo, aprendendo muitas coisas e, sobre todo, fortalecendo a ideia de que juntas podemos lograr objetivos que muitas vezes são complicados, né? Vinieron companheiras de um monte de... de atividades que desenvolveram lá, bom, de recicladoras, bom, de nós, da saúde, artesanas. As duas companheiras vinieram da Universidade da República. Também isso é muito importante para nós, que a academia ajude e pesquise, né? Sim, que através da academia se pode se desenvolver, né? Então... Deixa eu só perguntar, assim, o que que ficou do encontro? O que que vai sair daqui? O que que a Alicia pode levar para o Uruguai e o que que deixou aqui para nós? A conotação desse encontro é que pudesse se aprofundar a articulação entre redes e cadeias produtivas solidárias, envolvendo os diversos atores da economia solidária. No final, cada um dos vários setores econômicos que estavam, tiraram uma plataforma de prioridades e de ações que vão desde o sentido de construir leis para se avançar, como também apoio no sentido do fomento, desenvolvimento e da integração. E isso tudo, no final do encontro, então, ele foi entregue para a Assembleia Legislativa, para a Casa Civil, para que a gente possa fazer uma ampla divulgação de toda essa realidade e isso começar a concretizar em leis, para que facilitem que possamos desenvolver essa economia solidária como uma política pública, como uma proposta e uma estratégia diferente de desenvolvimento e poder avançar desde lá da organização e integração dos empreendimentos e que tem que vir acompanhada com uma visão de um outro modelo de desenvolvimento. E que hoje não é mais uma alternativa, mas uma economia forte que está se destacando. Isso, não estamos mais falando que existe uma situação de desemprego, portanto, os trabalhadores precisam achar uma saída, vão se organizar em economia solidária. Não, hoje ela se apresenta como um modelo de desenvolvimento, que você não vai e monta a sua empresa e os outros trabalharem para você. Não, vamos montar isso de forma coletiva. Portanto, o ganho é coletivo, distribuído de forma justa. Vamos também olhar para o meio ambiente que, portanto, se preserve ele nesse processo e se integre. Por isso que a área da reciclagem, o cuidado de que todos esses produtos, como a Alicia colocava, são produtos naturais feitos para a área medicinal, feitos na nossa alimentação, integrando e foram apresentadas essas cadeias. E produzidos em cooperativas. Isso, e em todo o seu processo, que esse que é o diferencial. Porque senão as cooperativas também, elas desenvolvem, mas se tem uma etapa que ela não faz, alguém faz e é ali que fica o valor e não se distribui em renda. Tem que ficar esperto. Isso. Muito obrigada. Graças. Obrigada. Venha outras vezes. Que não seja só no próximo ano, venham antes disso. Sim, com certeza. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais assuntos aqui no Cidadania. Bom, e agora neste bloco nós vamos conversar com uma professora que esteve recentemente numa missão em Brasília, participando do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Esta visita resultará num trabalho com a comunidade da Escola Maria Gusmão Brito em São Leopoldo. Nós estamos recebendo a professora de Arte, Educação e Linguagens Contemporâneas Guadalupe da Silva Vieira. Bom, né? Não fosse só tu. Eu queria que tu contasse um pouco desse trabalho, dessa experiência em Brasília. Tu não fosse a única, mas... É, do Rio Grande do Sul, porque o processo de seleção é o seguinte. Se faz a inscrição e oito professores de cada estado fazem a parte da distância. Então, ali nós temos várias avaliações, questionamentos sobre o que é democracia, qual o papel do legislativo. Um texto interessante foi a representação do Tiririca nesse congresso, onde tu trabalha já a questão da alfabetização no contexto do legislativo. Depois disso... Neste dia, você constitui mais um outro professor, daqui da região metropolitana também. Isso, de Canguçu, ali na Porto de Canguçu. É de Canguçu. O estado foi representado por oito, depois dois professores que tiveram o melhor desempenho nessas atividades avaliativas e foram, então, para Brasília para essas aulas presenciais, no qual nós colocamos, então, em prática e vimos, além do que é a democracia, do que é simplesmente o voto, tudo o que assessora a Câmara Legislativa. E, nesse contexto, nós fizemos também uma simulação das comissões que nós tivemos, também uma das atividades era irmos visitar algumas comissões. Então, eu fiquei na comissão da educação, onde conheci o presidente da comissão, que é o Chalita, uma pessoa muito agradável, por sinal. E outros segmentos, que também outros setores que fazem parte do legislativo. Essa experiência, ela será agora compartilhada com os alunos? Isso. Isso. Agora, nós estamos, então, com o módulo de aplicação, no qual nós iniciamos essa semana, que nós vamos elaborar um projeto. Mas, na escola, desde que eu me inscrevi, com a avó da escola, assim, muito participativa, a equipe diretiva, a comunidade, desde os serviços gerais até a equipe diretiva, recebeu esse apoio. Então, eu iniciei, que eu iniciei agora, em 2013, nessa escola. O que a gente levou a querer participar? Por essa proposta, porque eu venho trabalhando, já desde 2006, meu foco de pesquisa é a Lei 10.639, com questões de africanidades. Então, eu vi a possibilidade... Essa lei é que obriga que as escolas, ou que institui que as escolas ensinem questões da participação dos negros, né? Dos negros na história do Brasil. Isso, isso. Na história, na história e cultura afro-brasileira e indígena. Não só a questão que se trabalhava muito somente a escravidão, mas outros aspectos culturais... Uma contribuição na cultura, na economia... Estão vivas e estão presentes no nosso dia a dia. Então, o projeto que eu tenho em mente, que estou iniciando com eles, é realmente ver como isso tudo, como essas questões, está sendo, junto com a Câmara dos Vereadores, que ações afirmativas estão sendo realmente elaboradas para que ocorra essa efetivação. Então, através desse estudo do que é a democracia, como é feito um projeto de lei, vai propiciar um envolvimento maior da comunidade com os alunos... Mas aí tu foste para a Câmara dos Deputados, não foi? Fui para a Câmara dos Deputados. Eu me senti a deputada do Rio Grande do Sul. Mas por quê? O que te impulsionou? Foi a aplicação desta lei? Foi a partir daí? A partir daí e também o que tinha de objetivo dessa missão, que era realmente inserir a educação democrática na escola. Então, a partir dali, é um meio, é uma outra ação propositora que vai possibilitar o quê? Que outras escolas também se envolvam, se engajam nessa questão da democracia, da cidadania, do papel do legislativo. Claro. Guadalupe, como é que tu vai levar? Porque assim, existe uma imagem hoje até do Congresso Nacional e da Câmara, se questiona nos protestos, se questionou muito o papel deles. Como é que... O que tu levas? O que tu viste lá em Brasília que tu pode levar para os teus alunos para propor, para discutir em aula da participação desses políticos? Isso. Que nos representam. Isso, justamente. Como eu iniciei com eles? Eu fiz através de uma atividade que se chama Café Democrático, que nós tivemos lá em Brasília uma experiência. Eu fiz a tirinha democrática. Então, eu ia passando, a tirinha vai passando um por um, onde eu fui dizendo algumas palavras até para conhecer o que eles entendiam sobre isso. Porque tu chegar e falar o conceito de nebocracia é muito vago. Então, ali saiu, por exemplo, a palavra eleições. O que eles imaginam que seja? São alunos? Eleições. Da terceira? Do terceiro, quarto e quinto ano que eu vou trabalhar com esse projeto. Então, ali eu já percebi a questão, as eleições somente a questão do político pedindo voto. E quando eu pedi que eles representassem as leis, eles, primeira coisa, a polícia. Então, eles remeteram essa lei relacionando ao armamento. E com isso, nós puxamos para essas questões dos protestos que eles mesmos trazem para a gente. Ah, professora, mas está certo que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Mas, nós não podemos fazer arruaça. Mas tem os políticos, né? Nos ensinam que não devem fazer determinadas situações. Mas com a tua ida até lá, agora tu tem esse filtro. Então, eu coloco que eles estão aprendendo que o que nós vamos saber, como votar, qual o nosso representante. Porque o representante que está lá, nós que colocamos. A escola Guzmão Brito, ela... Fala um pouquinho dela, assim. Isso. A escola é central, tá? Na rua João Correia, próximo aos bombeiros ali de São Leopoldo. É uma escola que atende várias clientelas, né? A comunidade em si, ela não está num bairro, então ela recebe... É grande. Vários é grande, tá? Nós temos desde a educação infantil até o nono ano, né? E eu vi ali também a possibilidade para o arremate necessário para efetivar realmente aquilo que eu venho trabalhando desde 2006. E encontrei nessa escola a oportunidade de levar. E tanto é que, juntamente com os professores João Alexandre e a professora Luciana Andres e a Lisiane Moresco, nós estamos organizando o fórum... Que ocorre a semana que vem. Que ocorre de 30 de setembro... No fim do mês. No fim do mês, a 4 de outubro, onde estão sendo trabalhadas essas questões de homofobia, os direitos da mulher, ditadura, nazismo. Nós vamos ter um encontro de palestinos com judeus. E na sexta-feira tem a Kiwanza, a Noite da Diversidade, onde eu e a professora Lisiane entramos com essas questões da africanidade. São debates, são palestras... São debates, são palestras, são atividades, são sessões de cinema que estamos... É na última semana de setembro, então. De setembro. De setembro, início de outubro. Isso, justamente, dia 30 de... Sim, 30 é segunda-feira. Isso, segunda até sexta-feira. Então, ali já estamos construindo essas questões da democracia. De ouvir, são vivências, experiências e perspectivas. E eu vi aqui, só para a gente encerrar também, a cidadania presente na sala de aula. Nós estamos falando de cidadania. Agora as tuas aulas mudam um pouco nesse sentido. Em que sentido? Em que sentido? Como, como serão? Muda no sentido de que antes tu trabalha. Eu trabalhava até questões relacionadas a esse assunto. Mas agora eu tenho propriedade de argumentar e de também fazer eles refletirem melhor sobre todas essas questões que estão inseridas no nosso dia a dia. questões de corrupção, de fraudes, etc. Que não é só isso. Eu acho que nós temos que acreditar no Brasil melhor. O que eu achei muito interessante é que uma professora de arte, educação e linguagens está passando esse sentido. É, e a arte sempre está muito presente. Tanto é que teve uma exposição lá agora, está tendo em Brasília, dos 190 anos da Constituição. E, obviamente, foi o que eu recadei mais material relacionado a isso. Eu gostaria, antes de encerrar bem rapidinho, que a nossa turma esse ano se chama Turma Paulo Gustavo Alves Melo, que é uma campanha dos dois sergipianos que estavam lá, que o filho deles faleceu vítima de trânsito. Então, ela também, nessa busca pela igualdade, foi até Brasília, onde tem um protesto, né, onde tem pra aprovar uma nova lei sobre o trânsito. Guadalupe, muito obrigada pela tua vinda hoje aqui. Parabéns aí pelo trabalho que tu realiza e leva um abraço aí pra escola e pra todos os cidadãos de São Leopoldo. Isso aí. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.